Olá super vendedor, olá super vendedora, tudo bem? Como ser um bom vendedor? O que diferencia uma pessoa comum de um vendedor extraordinário? Por que algumas pessoas conseguem se dar bem com vendas e outras não? Nesse vídeo eu vou lhe entregar 10 segredos baseados em mais de 20 anos estudando sobre vendedores de sucesso. São segredos que os seus concorrentes não querem que você saiba, porque podem mudar completamente a sua história com vendas. Eu me chamo Josiandre Barbosa, sou vendedor apaixonado por vendas, pesquisador em comportamento do cliente, especialista em vendas da Universidade do Sucesso em Vendas. E esse é o canal Palestra de Vendas, a comunidade de vendedores porta a porta que mais cresce no YouTube. Por isso, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, inscreva-se. Mas se você já faz parte da família Palestra de Vendas, deixe aí o seu like e ajuda a fortalecer o canal. Temos aqui mais de 200 vídeo-aulas para você desenvolver o seu negócio, para você se desenvolver como vendedor, como vendedora. E esse é apenas o começo. Nesse vídeo nós vamos falar como ser um bom vendedor de loja, como ser um bom vendedor de carros, como ser um bom vendedor de rua, como ser um bom vendedor de roupas, como ser um bom vendedor de consórcio, como ser um bom vendedor iniciante, como ser um bom vendedor de calçados, como ser um bom vendedor online, como ser um bom vendedor ambulante, como ser um bom vendedor porta a porta, como ser um bom vendedor de materiais de construção, como ser um bom vendedor de peças automotivas, como ser um bom vendedor de serviços, caso você seja um profissional liberal. Então essas dicas é para qualquer pessoa que precisa vender as suas ideias, os seus ideais, a sua imagem, o seu produto ou o seu serviço. Primeiro de tudo, é preciso entender o que é ser um bom vendedor. Eu separei três características que distinguem os bons vendedores dos vendedores medianos ou dos que podemos dizer maus vendedores. Primeiro, o bom vendedor é aquele que consegue viver de vendas, é aquele que consegue sobreviver vendendo seus produtos, seus serviços, suas ideias. Se ele não consegue viver de vendas, ainda não pode ser considerado um bom vendedor. Segundo, o bom vendedor é aquele capaz de fazer uma venda ativa, ao invés de fazer apenas vendas passivas. E o que isso significa? Venda ativa é aquela venda onde você vai até o cliente. Por isso que aqui no canal a gente fala tanto sobre abordagem em vendas, porque ir até o cliente, saber quais palavras dizer, como chegar até o cliente, é o maior desafio de todos os vendedores. Por isso, o bom vendedor é aquele que consegue fazer uma venda ativa. Aquela venda que você recebe o cliente, o cliente já sabe o que quer, o cliente vai até você, na verdade ali podemos dizer que é um bom atendimento, mas não uma boa negociação, não uma boa venda. Isso é venda passiva. Terceiro, o bom vendedor é aquele que consegue vender várias vezes para um mesmo cliente. Por isso, fique atento a essas 10 dicas que eu vou te entregar agora. Primeiro, como ser um bom vendedor, é preciso estudar vendas. Existem vendedores que ganham mais dinheiro do que médicos, por exemplo. A pergunta é, você está disposto ou disposta a estudar vendas, assim como um médico estuda medicina? Outra coisa, um bom médico não é aquele, por exemplo, que estudou medicina apenas, é aquele que estuda sempre. Por quê? Porque a medicina evolui, a medicina evolui e o cliente evolui muito mais. Por isso que o conhecimento de ontem não vale para hoje. Assim como o conhecimento de hoje não é poder para conquistar vendas amanhã, é preciso estudar vendas sempre. Todos nós, principalmente eu, somos aprendizes de vendas. E aquilo que você conhece e que faz sucesso hoje para vender, pode simplesmente ser desastroso se for aplicado amanhã. Como eu sempre digo, nunca se conforme com aquilo que você sabe, pois são nas coisas que você ainda não sabe onde estão a chave, para que você se torne um ser humano melhor e um profissional de vendas extraordinário. Segundo, para ser um bom vendedor é preciso gostar de vendas. Se você não gosta daquilo que você faz, você nunca vai ficar bom de verdade. Entende? Tem pessoas, por exemplo, que, ah, eu gosto de música. E aí compram um instrumento musical e começam a tocar esse instrumento e de repente viram um grande músico, músico famoso. Há outros que fazem todo o investimento, inclusive em aula de música, e não conseguem se desenvolver. Na verdade, são pessoas que gostam de ouvir música, mas não são pessoas que realmente são apaixonadas por fazer música. Com vendas é a mesma coisa. Existem pessoas que gostam de ouvir vendas. Existem pessoas que assistem aqui o canal Palestra de Vendas, assistem outros canais no YouTube, gostam de aprender sobre vendas, mas não gostam realmente de vender. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando você faz as primeiras vendas e não se dá bem, você não gosta de vendas. Ninguém gosta de vendas quando não está conseguindo vender. Essa é a grande verdade. A gente gosta de vendas quando a gente aprende a vender. É por isso que o primeiro item é tão importante, né? Você precisa aprender a vender. Se hoje você acha que não gosta de vendas, provavelmente se você estudar vendas de verdade, começar a praticar, colocar em prática, você vai se apaixonar por vendas. E aqui, gente, como eu já falei, nós temos mais de 200 videoaulas e é só um começo. Assista e me diga aí se não é o melhor canal de vendas do YouTube. Terceiro, goste de pessoas. Um bom vendedor é aquele que gosta de pessoas. É aquele que se interessa por pessoas. É aquele que escuta as pessoas. Por isso tem gente que diz assim, como é que você consegue responder todos os comentários aqui do canal? Gente, eu não sei se vai chegar um dia que vai ter tanto comentário que eu não vou conseguir responder. Não sei. Mas enquanto eu conseguir, eu respondo mesmo. Porque eu sou apaixonado por gente. Eu gosto de ouvir pessoas. Quando você gosta de vendas, você gosta de pessoas. Não tem como separar as duas coisas. E outra coisa, o cliente, ele precisa saber, ele precisa enxergar que você se interessa por ele. Que você se interessa pelos problemas dele. Que você não está interessado só em vender, só em atingir sua meta. Você não está interessado só nos seus próprios problemas. Você está interessado pelas pessoas. O segredo é o seguinte. Se interesse pelas pessoas e elas começam a se interessar por você também. Quarto, o bom vendedor é aquele que aprende técnica de persuasão em vendas. Gente, você não faz ideia o número de pessoas que estão aprendendo técnica de persuasão. Muitos para te enganar na política, sabe? Tem bons religiosos, bons líderes religiosos, mas tem falsos líderes religiosos também aprendendo sobre persuasão. Agora, se você vende um trabalho, se você vende um serviço, se você vende um produto que é útil para o cliente, um produto que vai resolver o problema do cliente, que vai ser bom para ele se ele comprar, por que não aprender técnica de persuasão? Eu gravei um vídeo aqui no canal entregando, se eu não me engano, 10 técnicas de persuasão em vendas. Eu vou deixar no card aqui para você assistir, tá bom? Mas não para esse vídeo agora. Eu vou deixar no final do vídeo, nas telinhas que aparecem aqui do lado direito e do lado esquerdo, e vou colocar também na descrição desse vídeo aqui. Técnicas de persuasão. Porque o bom vendedor, o vendedor de sucesso, ele tem que aprender técnica de persuasão, sim. Então, desenvolva o seu poder de persuasão e venda muito mais. Sexto, como ser um bom vendedor? Faça todo mundo saber aquilo que você vende, aquilo que você faz. As pessoas que estão ao redor sabem o que você faz? Algum tempo atrás, eu gravei um vídeo exatamente sobre isso. Falando sobre a importância de você ter a sua identidade em vendas, e você criar a sua identidade, e as pessoas saberem aquilo que você faz. Por quê, gente? Porque uma hora ou outra vão aparecer oportunidades, oportunidades que você não esperava, e que elas vêm, porque todo mundo sabe o que você vende, todo mundo sabe o que você faz. O porteiro do seu prédio sabe o que você vende, os seus vizinhos sabem o que você vende, a sua família sabe o que você vende, sabe o que você faz. Então, espalhe para todo mundo. Faça todo mundo saber aquilo que você vende. Um bom vendedor é assim. Quando você encontra ou conversa com um homem, uma mulher de sucesso, você sabe exatamente o que ele vende e o que ela vende. Ah, é o Bill Gates, você sabe o que ele vende. Ah, é o Elon Musk, você sabe o que ele vende. Todo mundo sabe o que uma pessoa de sucesso faz. Por quê? Porque essa pessoa de sucesso revela para todo mundo aquilo que ele faz, e porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Se ele é apaixonado, todo mundo vai saber. Todo mundo que conhece, vai saber disso também. Sétimo, como ser um bom vendedor? Acredite no seu potencial. Bons vendedores têm autoestima. Não é arrogância. Não confunda autoestima com arrogância. Mas tenha o peito erguido. Acredite naquilo que você faz. Acredite no potencial que Deus te deu. Acredite que você é capaz. Se você não acreditar que é capaz, ninguém vai acreditar. O seu cliente não vai acreditar em você. E você vai perder a venda. Oitavo, como ser um bom vendedor? Não se deixe levar pelas desculpas. Você sabia que o pior inimigo do vendedor que vende é o vendedor que não vende? Essa frase não é minha. Essa frase é do saudoso Eduardo Botelho. Ele sempre dizia isso. O pior inimigo do vendedor que vende é o vendedor que não vende. Por quê? Porque o vendedor que não vende fica colocando na tua cabeça desculpas. Ah, olha, as vendas estão ruins. As coisas não estão indo bem. Ah, o mercado está em crise. E é por isso que eu não consigo vender. Isso é contagiante, gente. Contagiante. Quando eu atendo empresas para fazer consultoria ou treinamento de equipes, geralmente o empreendedor diz, olha, as coisas não estão indo bem. Eu depois, eu descubro que o melhor vendedor, aquele vendedor potencial, sabe? Aquele cara que vendia mais, está com um problema em casa, está com um problema no relacionamento, está com um problema de saúde, está com algum problema. Esse problema abalou a vida dele e ele não está conseguindo vender como antes. E ele contagiou toda a equipe e as pessoas não estão vendendo também. Ou seja, se deixam levar pelas desculpas. Cara, menina, não deixa se levar pelas desculpas. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que nos piores momentos de crise, nas piores crises do Brasil, e eu até tenho um estudo sobre isso, tem empresas que conseguem vender e vendem mais nos piores momentos, nas piores crises do Brasil. Por quê? Porque sempre que se apresenta uma crise, aparece também uma oportunidade. Uma crise gera uma outra oportunidade. A crise nos faz sair daquele pensamento que nós tínhamos. Nos obriga a sair daquela técnica que nós usávamos para vender. Nos faz mudar de argumento, nos faz mudar de estratégia, para aplicar uma nova estratégia, uma nova solução. Porque toda crise apresenta uma oportunidade. E nós temos que estar com a nossa mente preparada para isso. Ah, está chovendo muito? Quem sabe abre uma oportunidade de você vender mais por telefone, de você vender mais pelo WhatsApp. E você vai aprender tudo isso aqui no canal Palestra de Vendas. Então, nunca deixe se levar pelas desculpas. Essa é uma característica que todo vendedor de sucesso tem. Nona dica. Como ser um vendedor, como ser um bom vendedor, como ser uma boa vendedora, faça o pós-vendas. Eu gravei um vídeo aqui no canal, vou colocar no card, mas eu vou deixar no final da tela também, tá? Para você assistir esse vídeo tranquilo, e só ver ele no final da tela, ensinando como fazer um pós-venda. E eu ainda vou gravar muito vídeo sobre pós-vendas. Pós-vendas é algo fascinante. Como eu sempre digo, uma boa venda nunca pode parar nela mesma. Então, pegue depoimento dos seus clientes. Um bom vendedor, pega depoimento das pessoas. Porque mais poderoso do que o que você fala sobre você mesmo, é o que o seu cliente fala sobre você. Isso tem um poder incrível. Se o que você fala sobre você mesmo, ou sobre o seu produto, já tem um poder de vendas, imagine o que o seu cliente fala sobre você. Então, pegue depoimentos, faça o pós-vendas para aquele cliente também. Não abandone o cliente. Visite aquele cliente antigo. É muito mais barato manter um cliente que você já tem do que conquistar um novo cliente. O que acontece é que a maioria das empresas e a maioria dos vendedores também investem muito tempo e dinheiro atrás de conquistar novos clientes e esquecem dos clientes que têm. É importante conquistar novos clientes? Não, não é importante. É fundamental para a sobrevivência de uma empresa, para a sobrevivência de um vendedor. Mas não esqueça dos vendedores, dos clientes que você já conquistou. Afinal de contas, você já gastou dinheiro, já gastou energia para conquistar aquele cliente. Então, se aproxima dele, chegue junto dele, pergunte se ele precisa de novo do teu produto, do teu serviço, se ele tem alguém que pode te indicar, porque todo vendedor de sucesso faz isso, faz o pós-vendas. Décimo, como ser um bom vendedor? O bom vendedor nunca perde. Até mesmo quando ele não fecha aquela venda. É, o bom vendedor não perde nunca. Ele sai no lucro sempre. Ele sai ganhando sempre. Sabe por quê? Primeiro, porque ele vai fechar a maior parte das vendas. Ele vai conseguir vender a maioria das vezes. Por quê? Porque já tem nove características anteriores aqui que vão fazer com que ele consiga atingir grandes objetivos na sua vida. Segundo, quando ele não vende, ele aprende. O que eu fiz de errado? Será que eu escolhi o cliente errado? Será que eu apresentei o produto de forma errada? Será que o meu estado mental não estava muito bem na hora que eu fiz a sua oferta? Na hora que eu conversei com esse cliente ou com essa cliente? O que eu posso ganhar com isso? O bom vendedor não perde nunca. Mesmo quando ele não fecha aquela venda, ele está aprendendo a vender para que depois consiga resultados maiores ainda. Pensa nisso, caro vendedor. Desenvolva essas dez características na tua vida. E não esquece dos vídeos que eu te prometi. estão aqui, do lado direito e do lado esquerdo da tela. Continua conosco. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Muito sucesso. E super vendas para você. O que eu acho? O que eu acho? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma